Vamos lá Gonçalo, vamos lá Jefferson, equipe Bola na Rede Com a nossa equipe de reportagem Júnior Viana Do Centro Sul, Alto Piranhas, Cajazeiras, Paraíba E TV Sul Cariri Programa Balanço Esportivo Em Palmeiras, Ceará Toda rodada de sábado e domingo Segunda divisão, primeira divisão Programa Balanço Esportivo Segunda-feira, TV Sul Cariri Em nome da funerária Funerária Áfaba Assistência familiar O senhor João Paulo com a gente aqui Contribuindo com a nossa equipe de reportagem Vamos falar aqui com Laércio Jaqueta número 10, da representação do logrador Laércio, o time do logrador joga bem Primeiro tempo exemplar Segundo tempo excepcional Três gols, inclusive você fez o terceiro gol de hoje É isso aí Primeiramente, boa tarde a todos e o Mari Prazer estar aqui de volta A equipe da gente entrou buscando a vitória Dentro do primeiro tempo, como vocês viram aí E no finalzinho a gente conseguiu o gol Que aí nos aliviou mais Pra entrar mais tranquilo no segundo tempo Quando a gente conseguiu, graças a Deus A vitória e os três gols que a gente precisava Laércio, o time do logrador Entrou dentro de campo totalmente diferente Como foi o primeiro jogo de vocês Vocês perderam 3 a 0 E se acontecesse o mesmo de hoje Provavelmente vocês estariam dando a Deus O campeonato da primeira divisão Mas como não aconteceu Entraram no primeiro tempo Segundo tempo com raça Fizeram três gols E agora vão pro terceiro jogo Pra classificação agora da próxima fase É isso aí No primeiro jogo eu não pude estar presente Graças a Deus hoje eu pude ajudar a minha equipe Mas futebol é imprevisível Poderia acontecer 3, 4, 5 Mas graças a Deus hoje os três gols Foi favorecendo a equipe da gente Obrigado Laércio Obrigado viu Só pra finalizar rapidinho aqui Gonçalo Vou tentar falar com o treinador aqui Só lembrando meu amigo Júnior Que com os resultados da equipe do logrador Ainda espera resultados de outras partidas Pra permanecer viva na competição Eu tenho essa dúvida Se você puder perguntar aí Se com os resultados da equipe do logrador Tem chance ainda na competição Traz pra gente essa informação? Provavelmente sim Sabe por quê? Porque são dois jogos até agora Uma derrota e uma vitória Então tá aí Confirmado mais uma vez Nossa amiga Jundiana Tá ali próximo ao campo O meu campo Pra trazer daqui a pouquinho Mais entrevista Pra nosso amigo torcedor E já quero aqui registrar Mandar meu abraço Pra meu amigo Deus é Lá do sítio São Vicente De Palmirim Ouvinte do programa Sábado Show Da Rádio Alternativo Qual apresenta todos os sábados Devido a esse trabalho de transmissão Todos tem condições